Móiô, os verme tá encostando Móiô, já vai chegar enquadrando Pega o B.O., deixa de lado e abandona Não quero enquadro Tô com maconha, não quero enquadro Tô com mais grama Não quero enquadro, não quero enquadro Tô com maconha Móiô, os verme tá encostando Móiô, já vai chegar enquadrando Pega o B.O., deixa de lado e abandona Não quero enquadro Tô com maconha, não quero enquadro Tô com mais grama Móiô, os verme tá encostando Móiô, já vai chegar enquadrando Pega o B.O., deixa de lado e abandona Não quero enquadro Tô com maconha Móiô, os verme tá encostando Móiô, já vai chegar enquadrando Pega o B.O., deixa de lado e abandona Não quero enquadro Tô com maconha, não quero enquadro Tô com maconha Tô com maconha, não quero enquadro Tô com maconha Tô com maconha, não quero enquadro Tô com maconha